Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito calada Ele ri Ele zomba do quanto eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Num dia azul de verão Sinto o vento Há folhas em meu coração É o tempo Recordo o amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar Eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se rói Com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se rói Com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Eu posso Ele não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Eu posso E ele não vai poder Me esquecer Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso